Uma das atrações deste domingo, no Natal da Praça 2016, em Estrela, foi a apresentação da peça teatral A Ciência do Gaúcho, que divertiu e proporcionou uma viagem cultural sobre vários aspectos da cultura gaúcha. Uma cientista maluca inventa uma máquina do tempo e, para testá-la, realiza uma viagem. Mas alguma coisa aconteceu no caminho e um personagem peculiar, o índio Sepete Araju, aparece para explicar a origem da cultura gaúcha. Sepete Araju foi um guerreiro e chefe indígena dos Sete Povos das Missões, tendo liderado uma rebelião contra o Tratado de Madri. Durante o espetáculo, de uma forma divertida e interagindo com as crianças, o público pôde aprender, por exemplo, como é feito o chimarrão e as propriedades da erva mate, como é realizada a conservação dos alimentos por meio do sal, a formação do charque e o princípio físico da bolhadeira, a arma de caça e guerra do índio e do gaúcho. A apresentação da peça fez parte do projeto cultural Andejos Farrupilhas, que conta com o patrocínio do Atacadão e Charrua. A realização é da Lume Eventos e do Governo Federal, através do Ministério da Cultura.